Bom, vamos começar? Vocês estão me ouvindo bem, né? Tenho certeza que deve estar ouvindo bem. Então tá bom. Eu vou... nós começamos sempre com uma oração, certo? Então, como hoje nós vamos falar sobre suicídio, o suicídio me lembra Maria, a mãe de Jesus. Porque hoje no mundo espiritual, ela tem um trabalho muito bonito junto às pessoas que cometem o suicídio. E a legião dos servos de Maria é uma falange que trabalha com Maria e eles vão visitar esses vales onde se encontram muitas pessoas que acabam morrendo pelo suicídio. Então, nada mais justo do que começar com uma Ave Maria em agradecimento a esse trabalho que ela faz com relação aos suicídios. Vamos fechar os olhos e vamos proferir a oração. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desembarque. Que assim seja. Que Jesus possa nos intuir, possa nos proteger, para que nossas palavras proferidas possam ser úteis para todos nós, inclusive para mim mesmo. Que algo possa surgir no coração de muita gente para que mude de atitudes tanto pessoais, no sentido de pensar no suicídio, como com relação aos familiares que estão próximos e que muitas vezes estão pensando em cometer o suicídio. Que possamos, daqui para frente, mudar nossas atitudes e, oxalá, essa pandemia, que é o suicídio, uma epidemia, de acordo com o Ministério da Saúde, possa também retroceder, assim como aconteceu com o Covid. Que tivesse políticas no governo iguais àquelas que aconteceram com o Covid e que conseguiram fazer com que isso voltasse para trás. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer a presença dos encarnados. Hoje eu estou mostrando vocês na tela. Só você que ficou de fora. A coisa ficou... Se você quiser, fica aí perto. E eu queria agradecer não só a presença dos encarnados, mas como a presença dos desencarnados. E por que eu estou mostrando vocês hoje? Na verdade, eu nunca faço isso. Mas eu queria mostrar exatamente o motivo do problema do suicídio no Brasil. Essa falta de interesse geral que nós temos na população brasileira. Esse é um dos motivos que o Brasil está se tornando muito famoso no planeta, no mundo inteiro, pelo que está acontecendo aqui. A espiritualidade nos dizia alguns anos atrás que o problema do suicídio, principalmente na infância e na adolescência, é total descaso da família. E a gente pode ver num dia como hoje, num sábado à tarde, exatamente esse descaso das famílias. É uma pena... A falta de interesse até que aconteça. É, a falta de interesse até que aconteça. Porque as pessoas acham que não vai acontecer na casa delas. E hoje, praticamente, todas as famílias têm um problema. Não necessariamente dentro do seu lar, mas na sua família, pelo menos. Para quem trabalha com desobsessão, quem trabalha com tratamentos espirituais, como uma instituição como essa, trabalha, sabe dos problemas que toda sexta-feira pingam nas nossas mesas de trabalho de desobsessão. E a espiritualidade, algum tempo atrás, ela me disse, ela me pediu, aliás, mais especificamente, o espírito chamado doutor Luciano, me pediu que eu escrevesse e falasse, que fizesse palestras sobre suicídio, né? Sobre esse assunto, que era um problema que estava muito complicado e continua... Aliás, não continua, piorou de uns anos para cá, aqui nesse planeta, né? E principalmente no Brasil. Por incrível que pareça, em todos os... Praticamente em todos os países, com algumas exceções, retrocedeu. Os governos conseguiram mudar um pouquinho a situação, as pessoas se conscientizaram, mas teve dois ou três países que isso não aconteceu. Brasil foi um deles, que a coisa piorou. O Uruguai e o próprio Estados Unidos, que teve uma piora até 2019, né? E justamente qual é o motivo? De acordo com o doutor Luciano, o descaso dentro das famílias. As pessoas acham que não vão acontecer dentro de casa, que é firula do que está acontecendo, quer seja idoso, quer seja criança, quer seja adolescente, e depois acontece. Aí fica um chororô por dezenas de anos. Porque um suicídio impacta para o resto da vida de cinco a seis pessoas dentro da família. E é um trauma pior do que perder um filho, eu acho. Eu não perdi nenhum dos dois, mas quando você perde um filho por uma doença, ainda é a doença. É a doença. Agora, quando você perde um filho por causa de suicídio, você começa a se questionar se você não foi responsável também. Aí começa a pensar se não foi responsável também. Eu não tenho problema algum fazer palestra, nem se fosse para uma única pessoa, viva, porque mortas tem bastante aqui dentro. Mesmo porque não é meu objetivo. Mas eu, algumas coisas eu vou falar para eles também. Já que estamos poucos aqui, dá para falar para vocês, e dá para falar também para aqueles que estão desencarnados. E nós sabemos que tem grupos de suicídio, pessoas que desencarnaram pelo suicídio aqui, presente nas caravanas que vieram. Eu imagino isso porque nas palestras que eu já fiz sobre suicídio, apareceram caravanas e foi comunicado que elas estavam presentes, inclusive de muitos jovens. E eu vou começar com uma coisa que eu pensei, não sei se foi eu que pensei ou não pensei, e eu estou projetando para vocês, se vocês quiserem ficar mais próximos, dá para enxergar melhor, tem uma apresentação que eu costumo fazer. Eu vou passar também para o pessoal internauta, tem algumas pessoas internautas que estão assistindo, assim elas acompanham, porque da tela não fica muito claro, certo? Então, imagino que pelo público, e como estamos em uma instituição espírita, eu não tenho nenhum problema em falar em doutrina, em espiritismo, em espíritos, em mortos e assim por diante. Principalmente por um motivo muito simples. Não se funciona aqui, senão vai ter que ir lá. Principalmente por que não acreditar em Deus. Por que não acreditar em Deus? E por que não acreditar que exista vida depois da morte? Se 97, 95% da população desse planeta todo, e mais de 99% da população brasileira acredita em Deus, e acredita na vida depois da morte, tem alguma coisa errada a pessoa não acreditar que isso seja um fato, seja real. Será que 99% das pessoas estão erradas? E somente um ateu pode dar certo? Os ateus no Brasil são 0,3% da população. Número ridículo, muito pequeno, extremamente pequeno. Mas eles acreditam que Deus não existe. Pelo menos estão acreditando em alguma coisa. Diz o doutor Stephanie que quando a gente diz que não acredita, a gente já está acreditando em alguma coisa. Então não é possível que a gente esteja na contramão, certo? Veja no planeta Terra. No planeta Terra, o cristianismo, tudo que a gente é cristão, católico, evangélico, presbiteriano, luterano, crente, todo mundo acredita em Deus. E todo mundo acredita que depois tem vida. O islamismo, os muçulmanos, que são quase tantos quantos os cristãos, também acreditam na mesma coisa. Então nós estamos falando só aí de 53% da população brasileira que acredita, da população mundial, que acredita em Deus e na vida após a morte. Quando a gente fala em budismo, hinduísmo, ou religiões como essa de judaísmo, todos eles acreditam em Deus e vida depois da morte. Nós estamos com, nessa época, o planeta 2008, tinha 7 bilhões de habitantes. E aproximadamente, eu acredito entre 90 a 97% da população mundial acredita em Deus e vida depois da morte. Pode não dar nenhuma pelota, muita gente não pensa nisso. Acredita, mas não faz nada. Fica parado, não quer saber de nada, vai tocando a vidinha aqui, depois que morrer, vamos ver o que acontece do outro lado. Os cristãos acreditam que depois a gente vai dormir e até chegar a Jesus, né? Está lá na Bíblia, na Bíblia diz que vai ter uma região lá perto de Jerusalém, que é Josafá, onde todos nós seremos chamados. Ele vai julgar, todos nós, alguns vão para o inferno, outros vão para o paraíso e acabou. O purgatório tem agora, não vai ter depois. Hoje, o católico vai ou para o inferno, ou para o purgatório, ou para o paraíso. E muitos acreditam, não só os católicos, na mesma coisa. O purgatório vai deixar de existir quando houver o julgamento final, o dia do juízo final. Estou falando pelos católicos, né? Eu fui católico também, então eu conheço como é que é o catolicismo, né? E para dizer a verdade, eu até trabalhei na igreja, eu fui coroinha de igreja, né? Até depois que eu decidi me tornar espírita em 88. Então, eles acreditam que tem vida e eles acreditam, inclusive, que após a vida, nós vamos ser julgados de acordo com aquilo que tivermos feito. Os católicos acreditam que o suicida, ele vai para o inferno, a não ser que Deus, por algum motivo, perceba que ele tenha se arrependido no último instante e evita que ele vá para o inferno. Tá? Mas ninguém pode ficar sabendo se isso é verdade ou não, se isso aconteceu com a pessoa ou não, mas pelo catolicismo, a pessoa vai para o inferno, a não ser que tenha se arrependido no último momento, mas já foi, já acabou, né? A mesma coisa, acreditam muitas outras religiões em Éden, em paraísos, em Hades, que são infernos, e assim por diante. E no judaísmo, é um pecado gravíssimo cometer o suicídio ou mesmo a tentativa de suicídio. Na doutrina espírita, nós sabemos que também é extremamente grave, porque a coisa mais importante que nós recebemos de Deus foi a nossa vida aqui na Terra. Essa experiência que nos permite um dia chegar nos mundos superiores, no paraíso. Sem essa experiência, a gente ficaria parado no tempo, no espaço, a gente quase não progrediria, e a gente ficaria o tempo todo passando por essas desgraças que a gente passa aqui na Terra. Volta para a Terra e depois volta para lá, volta para a Terra, volta para lá, e essas misérias todas. Só através da evolução que a gente evita esse tipo de problema. E se vocês acham que a maioria não acredita em reencarnação, na verdade, o único que não acredita na reencarnação são os católicos, que estão na contramão. Todos os demais, estamos falando em 5 bilhões de pessoas, acreditam na reencarnação. quer dizer que tem alguma coisa errada, certo? Será que só os católicos estão certos? O objetivo não é que ninguém mude de crença. O objetivo é perceber que existem fatos que são importantes. Deus existe. Porque a maioria acredita, e se a maioria acredita, não pode ser uma mentira. Existe vida depois da morte. Porque se a maioria acredita, no Brasil são 99%, para vocês terem uma ideia, são 99% que acreditam em Deus e vida depois da morte, a gente tem que pensar que tem uma outra coisa do outro lado, certo? Eu falei isso por um motivo muito simples. Porque as pessoas que estão com um problema muito grave, eu não estou minimizando o problema de quem está pensando em suicídio, muitos deles não acreditam que tem alguma coisa depois. Então, vai descobrir que tem alguma coisa depois. Então, muitas pessoas tentam o suicídio, tudo bem? Tentam o suicídio porque acreditam que é a melhor forma de fazer e acabar com a vida e depois acaba todas as dores. Só que, acorda do outro lado, eu posso falar acordar porque os católicos acreditam nisso, os judeus acreditam nisso, o islã, o islã acredita nisso, os muçulmanos e nós também acreditamos, vai acordar e vai cair do cavalo. Falei, cacilda, tem vida aqui do outro lado. Só que a gente, tem vida, já imaginou a desgraça? O cara já está querendo ir embora porque ele não está aguentando aqui. Aí ele chega lá com todos os ferimentos que ele provocou em si mesmo para piorar a situação. Vai chegar numa situação pior. Volto a dizer, 99% acredita que tem vida depois. se 99% acredita, deve ser verdade, certo? É impossível que todo mundo esteja errado. Diz que a voz do povo é a voz de Deus, não é assim? Não é assim o provérbio, o ditado popular? Então, já começa por aí. Então, Deus existe, deve existir primeiro e deve ter vida do outro lado. Então, quando a gente pensa em voltar mais cedo, a gente tem que lembrar que vai voltar numa condição pior. Se for católico, vai voltar em situação de pecado gravíssimo. Se for judeu, a mesma coisa. Se for espírita, a mesma coisa. Se for muçulmano, a mesma coisa. Então, a gente tem que pensar duas vezes. Na verdade, quem pensa em suicídio não quer realmente morrer. É que não aguenta mais a dor que sente. Não aguenta mais. Tanto que a gente sabe, os estudiosos sabem que a pessoa não quer mais viver, mas também não quer morrer. Tanto que aqueles que tentam e não dá certo, eles falam isso nos hospitais, falam isso para os médicos. Se eu tivesse pensado mais dois segundos, se eu tivesse contado até dez, se alguém tivesse me ajudado naquela hora, eu não teria cometido. me arrependo de ter feito. É o que a maioria diz nos hospitais. Quer dizer que, na verdade, os médicos sabem que a pessoa não está querendo se matar. Só que tem uma dor por detrás disso. Algo muito sério, muito sério mesmo, que a pessoa não está aguentando mais. E não vê outro caminho, que é uma outra característica de quem chegou a essa situação. E não vê outro caminho. quando a gente pensa no trabalho que o Centro de Valorização da Vida faz, a CVV faz, eles falam isso direto. A pessoa não está vendo outro caminho, está precisando encontrar uma solução para os seus problemas e ela mesma não consegue encontrar essa solução. Tanto que o CVV ajuda a pessoa a ir buscar uma solução. não que ela vai dar a solução, mas faz com que a pessoa reflita, pare, pense, respire. E ela mesmo é levada a encontrar um caminho. E o CVV salva muita gente. É um milhão de pessoas atendidas por ano no Brasil e são 300, 400 mil pessoas que são salvas pela CVV em função disso. Certo? Outra coisa que é essa história, eu não acredito porque pode ser obra do acaso. As coisas podem ter acontecido sozinhas e Deus não existe e tem muita gente que acredita que Deus não existe, acha que Deus não existe porque isso daqui pode ter acontecido por coincidência. Por coincidência. Eu não vou entrar muito nessa estatística aqui, mas eu vou falar sobre dois, são três cientistas que chegaram e provaram que é impossível existir vida. São cientistas. E é impossível existir vida por acaso. Que as células, os átomos começaram um chacoalhar no outro, bater no outro e está aí formou o universo, formou o ser humano. Certo? Quantas, quantas células vocês acham que tem no corpo de vocês? vocês sabem o que é células? Tem até um sagui. Quantas células vocês acham que tem no sagui? você vê que bacana? Isso é vida. Isso é vida. É. Isso. Eles vieram assistir à palestra hoje. Viveram assistir à palestra hoje. e o homem, o ser humano, o ser humano, dependendo do tamanho dele, entendeu? 80 trilhões. Você está lendo, isso é cola. Isso é cola. Existe, o homem, o ser humano, bem magrinho, bem franzinho, tem 30 trilhões, trilhões de células. A gente não sabe nem o que é 10 mil reais no final do mês, não é verdade? não é verdade? E você já sabe, você sabe o que significa 30 trilhões de células? Só que isso é o cara bem franzinho, magrinho, baixinho, coisa e tal. A média é de 50, 80 trilhões de células. A gente nem tem ideia do que é 50 trilhões de células. Cientistas, nem brasileiros, mas tem cientistas brasileiros fantásticos, mas cientistas franceses, fizeram o cálculo de quanto tempo levaria para formar uma célula. Uma célula. Só uma, hein? Nós temos 50 trilhões de células. Vocês já devem ter ouvido falar do Big Bang em que o universo deve ter uns 14 bilhões de anos. 14 bilhões de anos. Levaria um trilhão de anos, um trilhão e meio de anos para formar uma célula, por coincidência. Então, não existe coincidência. Tem que ter alguém que fez isso. Tem alguém que tem... Eu estou falando só do corpo humano, hein? Agora, quando a gente fala dos planetas, do universo, alguém tem... tem que ter alguém extremamente poderoso para ter criado esse universo. Então, é impossível cientificamente acreditar que Deus não existe. Isso é coisa de cientista, hein? Isso não é religioso que está falando. O homem só estuda o que Deus fez. Oi? O homem só estuda o que Deus fez. Exatamente. O homem só estuda o que Deus fez. Exatamente. Então, essa história de que eu não acredito em Deus, isso aí é orgulho. somente orgulho. E as pessoas realmente dizem isso. Eu não quero acreditar em Deus porque eu não quero que ninguém seja melhor do que eu. Olha que orgulho. Eu não posso aceitar que tem alguém melhor do que eu. Maior do que eu. Tem gente que pensa assim. Por incrível que pareça. Certo? Mais uma vez, pela história. Se existe Deus e Ele tem esse poder todo, uma coisa é certa. Se Ele consegue fazer isso tudo, Ele deve ser perfeito, certo? Não tem como ter alguma imperfeição. Essa história de que Deus, aquele Deus da Bíblia, do Antigo Testamento, que punia, isso não é possível. Deus é Pai perfeito. Deus é amor perfeito. Ele não pune ninguém. Ele ama todos igualmente. Nós temos motivos pelas quais tem diferenças entre nós. Quem é espírita tem uma explicação muito clara a esse respeito. Muitas religiões não têm uma explicação muito clara. Os católicos dizem que isso é, são os desejos insondáveis de Deus. E que a gente tem que aceitar porque para nós é melhor. Mesmo que seja verdade isso, se ele acha que isso é melhor para nós, tem um motivo e ele deve estar certo porque ele é perfeito. Correto? Então, independente de religião, nós temos que acreditar que Deus é perfeito. Se ele é perfeito, ele ama todos igualmente. Não faz diferença entre um filho e outro filho. Certeza? Então, não tem assim, Deus não me ama. Tem alguma coisa que está acontecendo e a gente precisa refletir a esse respeito. Outra coisa, muita gente não gosta de falar sobre obsessão, influência espiritual. Isso é coisa de espírita. Espírita adora ver espírito para tudo que é lado. A Organização Mundial da Saúde não é espírita, não é? Não é espírita a Organização Mundial da Saúde. Na verdade, é a maior organização médica existente nesse planeta e que norteia a medicina no planeta. Eles acreditam em obsessão. Está lá escrito nos estatutos deles. Tem um código, uma classificação, que eles chamam SID, que é Código Internacional da Doença, que trata do assunto obsessão e influência espiritual. Então, os médicos acreditam em espírito. Se eles acreditam, opa, se eles acreditam eles acreditam ao ponto de colocar isso no manual deles e ter procedimentos para tratar isso, e eles dizem mais ainda que a pessoa que trabalha na medicina, como, por exemplo, os psiquiatras, eles têm que tomar cuidado para não confundir doença mental com obsessão e influência e eles dizem, inclusive, dentro desse estatuto, que o que acontece espiritualmente, mediunicamente, quer seja num templo evangélico, no descarrego, aquelas coisas todas, ou aqui, nos tratamentos mediúnicos, não é doença. Eles chamam e falam sobre mediunidade no SID. não estou falando de espírito, estou falando da Organização Mundial da Saúde. Então, a medicina acredita que tem influenciação espiritual, sim, e que tem problemas de obsessão, sim, e dá toda uma série de dicas de evitar de a gente fazer confusão achando que o cara é psicopata, só porque está vendo espírito. Infelizmente, tem muito médico psiquiatra tratando desse jeito aqui e agora, e é engraçado, eles não estudam o que está na Organização Mundial da Saúde? Em nenhum momento eles se preocupam em seguir o que o manual da Organização Mundial da Saúde diz? Não. Eles acham que eles estão certos. Arrogância e orgulho. Muitos psiquiatras são arrogantes e são orgulhosos. Muitos psicólogos são arrogantes e orgulhosos. Mal e mal acreditam em Deus por orgulho. Mal e mal acreditam na presença de espíritos por orgulho e arrogância. Isso está na Organização Mundial da Saúde. É o mesmo que um engenheiro ter todas as formas para calcular uma ponte dado pelo CREA, Conselho Regional da Engenharia Química, ou pelos Conselhos da Engenharia, fala, não, isso aqui não presta, tá? Eu vou usar meus cálculos. E dá no que depois a ponte? Eu espero não estar em cima dela nesse momento. Porque foram grupos de engenheiros montando essa ponte. foram grupos de pesquisadores psiquiatras no mundo inteiro, do mundo inteiro, que em 1988 colocaram a obsessão e a influenciação espiritual dentro do manual, dentro do CIT, com protocolo de tratamento ou de identificação, talvez não de tratamento, mas de identificação. É curioso que um psiquiatra formado com diploma não acredite. É curioso que um médico se negue à existência de influenciação espiritual tendo se formado numa faculdade de medicina. Muito curioso. É o cego que não quer ver. Ou aquele que tem os olhos mas não quer ver. É a mesma coisa. Então, nós já temos muitos motivos para acreditar nisso. Psiquiatra... Desculpa, pode falar. Uma pessoa psiquiatra muito natural e uma mulher de caixão e quando eu cheguei naquele escritório dela derrubada, ela falou assim, Isabel, o seu problema não é psiquiatra, ele é espiritual. Você precisa ficar com a sua espiritualidade. Isso. Muito bem colocado, porque desde 1988 o conceito de saúde inclui o item espiritualidade. Eu não coloquei aqui, mas desde 1988 ele disse que estar com saúde é uma pessoa que está em harmonia física, psicológica e espiritualmente falando. Está no... Tem um nome aqui no negócio que é o estatuto, não é o estatuto, mas é... Os americanos chamam de statement, que é na realidade o que acredita a Organização Mundial da Saúde. Oi? Conceito de saúde. É o conceito de saúde adotado pela organização. Eu vou até mostrar um psiquiatra, Sérgio Filipe, que é muito conhecido por muita gente. Ele é espírita, mas ele é um psiquiatra. E ele explica exatamente tudo o que está... Eu não vou ler isso aqui. Certo? Mas ele explica exatamente o que está no CID, o que está na Organização Mundial de Saúde. inclusive com a ressalva que, olha, tome cuidado com a organização. Tome cuidado. Quando você vê uma pessoa que está vendo espírito ou está incorporando, isso é mediunidade. Isso não é ser psicopata ou esquizofrênico ou sofrer das faculdades mentais. Isso é uma característica de uma determinada pessoa. É um dom. Eu não estou nem falando de espiritismo aqui, está vendo? Eu estou usando o que já existe mundialmente. Mundialmente. Bom, isso nos leva também a ter que tomar muito cuidado com os profissionais que a gente busca. Quando você vai num dentista, no passado, você ia procurar a Cristina, que era uma das melhores dentistas aqui de Everampi. Certo? Quando você está precisando de um engenheiro civil para construir, você não vai pegar uma picareta, você vai procurar um carabão. Quando você vai para um médico, você procura um carabão. Se você não pode pagar, é outra história, mas se você pode pagar, você vai procurar um médico bom. Mas na rede, você também não tem? Na rede, sim, estou dizendo que acontece que fica uma loteria. Certo? E é a mesma coisa. a gente tem que procurar os profissionais bons. E não deu certo, muda. Não deu certo, muda. Não deu certo, muda, até encontrar. Bom, eu achei muito interessante falar sobre isso, porque tem algumas dúvidas que acho que a gente não deve ter mais, né? Essa história da reencarnação, agora eu vou falar para todos, foi provado que existe, viu? E foi provado por dois cientistas americanos, que nem sabem o que é espiritismo. O Ian Stevenson e o John Tuckler são dois psiquiatras, um já faleceu, que é o Ian Stevenson, eles foram chefe da cadeira da faculdade de psiquiatria da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Eles provaram 2.500 casos de reencarnação. quando perguntaram se todo mundo reencarna, eles disseram, nós não sabemos se todo mundo reencarna, mas sabemos que 2.500 que estiveram conosco reencarnaram. Então, a reencarnação já é provada no meio médico. Se o médico não aceita, eu acho que ele precisava ler mais, precisava estudar um pouquinho mais. e se não quer estudar porque isso é baboseira, voltamos ao orgulho e à arrogância. Depois cai do cavalo e acaba acontecendo o que a gente vê aqui mesmo, nas sessões de obsessão, que vem o cara e fala, infelizmente, eu não acreditava e agora me lasquei. Mas eu não estou falando de espíritos, estou falando de dois psiquiatras americanos. Reencarnação existe. A reencarnação era a crença de praticamente o mundo inteiro até surgir o catolicismo. Aí foi proibido se falar em reencarnação. Como é que antes podia de pôr no pote? Como é que é essa história? Aí vem dois americanos e provam que existe reencarnação. Dois psiquiatras e dois cientistas utilizando a metodologia científica, não é que voltar a acordar de manhã e eu acredito na reencarnação. foi feito com uma metodologia provando que existe. Com data, número, com provas, fotografias, dados de documento, tudo, tudo registrado. Criança que lembra do número de patente que tinha quando caiu do avião na Segunda Guerra Mundial e lembra do nome. Você vai, os caras pesquisam e descobre o cara que desencarnou, 36 anos de idade, numa queda de avião que foi abatido na Segunda Guerra Mundial e o número de patente é o mesmo. Só se for o capeta que passou o número. E o capeta não é um espírito também? Claro que é. Então, reencarnação existe. Se ela existe, a gente também tem que pensar no seguinte, se eu vou embora porque eu não aguento mais, porque eu não quero ficar aqui e já vou numa situação pior, porque eu vou levar todos os problemas que eu criei para mim, a forma como eu fiz isso, eu vou voltar com problemas de novo. Porque Deus não pune, mas Ele quer que conserta o que nós fizemos de errado. Aí nós voltamos e temos que consertar o que fizemos de errado. Então, não é a solução. Não é a solução. Ainda nós vamos falar de soluções. Mas já vimos, já estamos chegando ao ponto que nós não estamos encontrando aí um caminho agora. Eu não aguento mais ficar aqui, não quero morrer, mas também não aguento a dor que eu tenho. mas não é caminho também morrer, porque se eu for católico, Deus vai punir, eu vou para o inferno. Se eu for judeu, eu tenho um inferno também. E assim vai. Se for também muçulmano, do Islã, a mesma coisa. Então, também não é caminho. Eu estou aí sem uma segunda via. Alguns dizem terceira via, está faltando no Brasil a terceira via. que sejam a terceira via. A gente vai conversar sobre isso antes. O que a Organização Mundial da Saúde concluiu? Na maioria dos casos, as pessoas que tentam se suicidar não querem morrer. Nós tínhamos acabado de falar sobre isso. Na verdade, é alguma coisa que tem que se livrar de alguma coisa que não está aguentando mais. Esse é o foco. Esse é o que nós temos que focar. Eu vou até perguntar para o pessoal que está assistindo na internauta. Pessoal da internauta. Pessoal da internauta. Estamos lá, a Dalma. E tem a Eroluíse que está aqui. Não vale isso, hein? Eu vou descontar você desse número fantástico de pessoas que estão assistindo internautas que são oito menos a Aurelia Luiz. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que está aqui e está assistindo também. Por que eu estou mostrando hoje? Boa parte a Belkis, a Cláudia, a Dalma, a Balduíno, a Cláudia, a Custódio, todos eles assistem à reunião pública. eu nunca mostro o público. Na reunião pública de terça-feira tinha oitenta e uma pessoas. E nós aqui falando de um assunto extremamente importante, estamos em sete internautas, costumam ser quase trinta, e nós estamos uns gatos pingados aqui, mesmo porque a Aure convidou, porque se a Aure não tivesse convidado, a gente estaria bem menos do que o número que está aqui. E eu estou mostrando de propósito para deixar registrado, gravado. esse é o motivo por que tem problema de suicídio no Brasil. Descaso. As pessoas não estão levando a sério esse assunto. E só vai piorar. E quando acontecer dentro de casa, aí é o que eu quero ver o choro. Porque isso é um trauma que vai durar a vida inteira. A culpa vai durar a vida inteira. Mesmo porque o grande culpado normalmente são os pais. se for criança e adolescente. Se for idoso, muitas vezes são os filhos. Na grande maioria são os filhos o culpado porque o idoso se suicida. E na grande maioria são os pais que são culpados porque os filhos se suicidam. Descaso. Descaso com o assunto, descaso dentro da família. Esse é o motivo porque nós estamos talvez aqui em 20 pessoas. isso porque volto a dizer que a Aure convidou o pessoal das famílias e que são muito bem-vindas por sinal. Sempre, né? Sempre. Não só no dia de hoje mas nas terças-feiras. Isso, nas terças-feiras. Por que terça-feira tem 81 e hoje tem 20? Porque cada um na terça-feira não digo todos mas muitos na terça-feira estão buscando algo para si mesmo. aí eu vou lá tomar o passe. Eu estou precisando de um passe. Não está pensando no filho que está precisando de um passe e da evangelização. Por isso que nossa evangelização tem pouca gente. Não está pensando na mãezinha. Não está pensando na esposa. Está pensando no próprio umbigo. Eu vou tomar um passe para ver se eles se os espíritos resolvem o meu problema. Não digo todos. Seria muito errado generalizar. Tem muita gente que vem porque tem interesse e está aqui porque é uma coisa muito agradável que acontece terça-feira. Mas quando é para mexer com o próprio bolso, quando é para mexer com a própria saúde, quando é que nem saúde, quando é para mexer com o próprio interesse porque está sofrendo, aí busca. Agora, quando é para ajudar na família, aí está lá no shopping, está lá em algum lugar sem nenhum problema. Volto a dizer que para mim isso não é problema. O problema é para quem está tendo esse descaso dentro de casa. Essa aqui é a realidade. E muitas das pessoas que estão aqui desencarnadas foi por causa disso. Tem muito jovem aqui e tem crianças que estão aqui que desencarnaram por falta de atenção e carinho dentro de casa. Imaginou? Imaginou? Tem crianças e jovens que se suicidam para punir os pais. Eu já ouvi isso e já falei isso aqui várias vezes nas reuniões públicas. E pais com dinheiro, pais que não têm problema financeiro. Isso acontece em todas as classes. Pode ser pobre, pode ser classe média, pode ser rico. Está acontecendo em todas as classes que nós estamos com um problema sério. Quer ver como é um descaso maior ainda? Porque eu não falei de estatística. Pode. posso acender a luz da espiritualidade também. O azul. O azul. Descaso é o nosso problema. Em 2012, 800 mil pessoas se suicidaram nesse planeta. Quantos tentaram? 16 milhões. Graças a Deus, 19 para cada 20 não conseguiu. 19 pessoas para cada 20 não conseguiu. Graças a Deus. Mas 16 milhões de pessoas tentaram o suicídio. se vocês acham que isso é um número pequeno, morre mais pessoas de suicídio do que AIDS no Brasil. Há muitos anos. Não é ontem ou esse ano. Há muitos anos que o suicídio está na frente. Muitos anos. Normalmente, os homens tentam mais do que as mulheres. Dois para um. isso é geral no planeta inteiro. Agora, jovens na faixa etária. Deixa eu passar para o pessoal aqui, né? O pessoal que está vendo. Tem que migrar. Aqui a gente tem que mexer com várias não vou mostrar todos os charques. Nessa faixa de 15 a 19 anos, 15 a 19 anos, nós estamos falando de adolescentes. De acordo com o Estatuto da Criança, adolescente vai dos 12 aos 18. Então, são os adolescentes. Mais um ano aí. É a quarta causa de morte nessa faixa etária. Só está perdendo para acidente de trânsito, tuberculose, que é um absurdo, que é um absurdo, é? E violência interpessoal. A violência. Violência entre as pessoas. Briga, coisas desse tipo. suicídio está em quarto lugar nessa faixa. Estava em terceiro em 2014. Estava em terceiro lugar. Melhorou no planeta inteiro, menos no Brasil. Melhorou no planeta inteiro um pouquinho, mas se você pensar que a quarta causa de um adolescente morrer é essa, tem alguma coisa muito grave acontecendo. Vocês viram a palavra doença aí? Viram a palavra câncer? Nós estamos falando que muita gente nessa idade está morrendo por causa de suicídio. É por isso que não há interesse em se ouvir sobre suicídio. Por isso que não há interesse em se participar de uma conversa sobre algo que é tão marginal no planeta. Quarto lugar. Quarto lugar é seríssimo, é gravíssimo. Pode acontecer em qualquer lugar, dentro de casa também. E era terceiro. Só que aqui não tem uma outra que é a quinta. A quinta diz causas indeterminadas de acidentes que não se sabe se foi suicídio ou acidente. Muitos desses devem ter sido acidente e muitos devem ter sido suicídio. O cara sem querer caiu da ponte. O cara sem querer caiu do balcão do apartamento. O cara sem querer bateu de frente com o carro. O cara sem querer caiu na piscina e se afogou. Se a gente somar as causas indeterminadas, nós temos um problema muito maior, porque não está mais em quarto lugar. Deve estar em terceiro lugar. Segundo palavras da Organização Mundial da Saúde. Outra coisa, se não é suficiente para perceber que isso é um problema hoje e que a gente deveria estar dando atenção. A Organização Mundial de Saúde só consegue 25% dos dados no planeta, porque a maioria não tem registro confiável. Então, ela fala, isso aqui é a ponta do iceberg. Esse número está bem pequeno, comparado ao que acontece de verdade. Mesmo porque muitas pessoas não registram isso como tendo sido suicídio. Você imagina sua família católica, sabendo que dentro do catolicismo você vai ser discriminado, o teu filho ou o teu idoso vai ser considerado alguém que vai para o inferno, que não é verdade, não é verdade, e que você é o responsável. Aí vem o orgulho, a vaidade eu não vou reportar. aí tem outra coisa que também faz com que a gente não reporte isso aqui. Vai conseguir no plano de saúde pagar as despesas do hospital com a pessoa tendo se suicidada? Então, é melhor não falar, porque assim pelo menos o plano de saúde vai pagar. E o seguro? Se souber que você bateu com o carro com essa intenção, você esquece, você não vai receber o seguro do carro. E os médicos? Os médicos ficam com pena também. Vê os pais aflitos, um desespero desgraçado, você acha que ele vai marcar? Vai marcar sim, acidente sem causa determinada. Está no relatório da Organização Mundial de Saúde. Então, se a gente olhar 16 milhões de tentativas, 800 mil suicidas, isso aí é apenas a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. Se nós fizermos a projeção de uma geração inteira multiplicado por 70 anos, a existência de 70 anos, só no Brasil nós estamos falando em 700 a 800 mil pessoas que vão morrer por suicídio durante a sua vida. Então, eu acho que é importante o assunto e o tema, né? Pena que a maioria das pessoas acham que é firula e que não seja importante. Com relação à estatística, se for pensar 15 a 29, nós temos o mesmo barco, estou falando dos jovens agora, até 15, 19, a mesma história, né? Suicídio em quarto lugar, em quinto está causas não determinadas de acidentes, aí joga para terceiro lugar facilmente. No mundo melhorou, porque estava em terceiro e foi para segundo, estava em terceiro e foi para quarto, no Brasil ficou a mesma porcaria, de terceiro está indo para segundo. Sabe quem é um adolescente jogar a vida inteira fora, a gente tem que prestar atenção, por quê? De 2010 a de 2000 a 2019, não é para vocês se preocuparem com o chart, isso aqui é a prova, porque está no relatório da Organização Mundial de Saúde, toda região desse planeta conseguiu melhorar, a curva está caindo, não é? Só tem uma curva que está subindo, América, sal, América, e quando você vê no mapa geográfico deles, o Uruguai está preto, situação extremamente crítica, a Venezuela, mas a Venezuela fica até difícil saber se a pessoa se suicidou ou se foi suicidada pelo Maduro, certo? e o Brasil está marronzão, piorando, piorando. Aqui a situação do Brasil nesses 20 anos, todas as curvas crescendo, não é? Isso que importa, mas tem uma coisa aqui que chama muita atenção, ver se eu consigo pegar o pão, o norte está muito alto, está crescendo, cresceu 40%, as regiões em geral, o Brasil em geral, em 20 anos, aumentou 30%, na média, de suicídio. Isso, já considerando que a população aumentou, isso é percentual da população de 2019, não é de 2010. então vai aumentando, mas o que mais me chama a atenção e mais me choca é esse aqui. Bonitinho esse negócio aqui, sabia que funcionava. Crianças de 5 a 14 anos, cresceu 113% em 20 anos. criança de 5 anos. 5 anos. De 15 a 19 a 81%. Acho que não precisa ficar mostrando mais charts para mostrar quem for ver a gravação, a importância do tema. E porque nós não estamos isentos que aconteça dentro de casa. demora um pouquinho. Agora, com relação ao que nós fazemos, algumas coisas que são importantes a gente saber para a gente poder, como pessoa que está pensando nisso, ou como alguém que está do nosso lado está pensando isso. Muita gente não quer falar sobre suicídio porque dizem que falar a respeito faz com que as pessoas tenham mais interesse em se suicidar. Um estudo feito pela Organização Mundial da Saúde e um grupo de psiquiatras durante muitos anos provou que não é verdade. Você precisa falar sobre o assunto porque só existe uma maneira de fazer prevenção. Comunicando, falando. Se a gente não se falasse, quantas coisas aconteceriam por falta de informação? Vê a AIDS, por exemplo. Vê até a questão da gravidez indesejada. Se as pessoas não falassem sobre o uso de anticoncepcional, se não falassem sobre os problemas de infecção, AIDS, coisa e tal, o uso de camisinhas e assim por diante, como é que seria a situação hoje? É um assunto delicado? claro que é um assunto delicado, mas precisa ser falado, precisa ser conversado. Eu garanto que a maioria aqui não sabia dessas estatísticas, porque isso não aparece em jornal, porque em jornal não fala sobre suicídio por vários motivos. Primeiro, não dá dinheiro e segundo, porque tem medo que isso faz com que as pessoas pensem mais no suicídio. Mas um grande objetivo é financeiro, não dá dinheiro. então nós precisamos ter a consciência que existe esse problema e que esse problema está se tornando extremamente grave com as crianças. As crianças vão da faixa etária até 12 anos de idade, segundo o estatuto da criança. Essa história também de que a pessoa que fala na verdade não tem interesse. quantas vezes a gente ouve e a Beth comentou isso outro dia aqui na reunião pública que fala meu filho fala mas é firula ele está só falando por falar. Não é não. É um pedido silencioso às vezes não tanto silencioso de que eu estou precisando de ajuda. Eu preciso de ajuda. Frases do tipo eu não tenho valor eu não valho nada eu não sou querido ninguém me ama a vida não me presta eu não tenho vontade de viver são frases que a gente ouve nos relatórios os médicos ouvem de muita gente que depois acaba cometendo suicídio. E essa história de que as pessoas que cometem suicídio não falam e cometem e aí de repente você percebe que aconteceu também é firula porque eles falam essas frases ou mostram sintomas depressão depressão profunda tristeza profunda e você não percebe em casa que alguém está deprimido será que você não vê que a pessoa está um trapo que mal e porcamente levanta de uma cadeira de uma mesa de uma mesa de uma cama que não tem vontade de comer que não tem vontade nem de abrir a janela isso também fala e nas escolas as professoras que vem todos aqueles cortes nos braços dos jovens eles se retalham com giletes estiletes facas tesouras e ainda fecham colocam a camisa de manga comprida e fecham para ninguém ver em pleno verão elas precisam elas estão chamando atenção estão precisando de ajuda estão realmente precisando de ajuda eles dão sinais sim os idosos dão sinais a casa todo mundo me trata como se fosse um caduco não sirvo para mais nada é muito importante a gente perceber mas para perceber tem que prestar atenção na verdade para perceber tem que prestar atenção isso quer dizer que vai conseguir evitar não necessariamente porque muitos muitos espíritos são doentes tem suas fraquezas e mesmo que você faça tudo certinho mesmo que você tenha sido correto tenha pensado atenção tenha sido um bom pai uma boa mãe um bom filho uma boa filha a pessoa infelizmente ainda comete ainda comete suicídio porque existe também a fraqueza espiritual da pessoa tem pessoas que reencarnam três vezes seguidas e três vezes seguidas se suicidam isso chamado de fraqueza espiritual a pessoa não tem força para lutar e mesmo que você faça mesmo que você procure ajudar não necessariamente você vai conseguir evitar mas nós estamos falando da maioria e não da minoria porque isso é uma minoria a maioria não liga nós não temos comunicação não se conversa mais em casa mal e porca outro dia uma criança falou para a Beth não sei se você ouviu ela falou o que você gostaria que fosse diferente em casa a que pelo menos pudéssemos comer todos juntos a mesa e que nem a mesa a gente usa mais cada um pega seu prato na hora que quer e vai para a televisão ou vai para o whatsapp e não existe mais nenhuma ligação e quando está na mesa muitas vezes estão os quatro mexendo no celular e ninguém está prestando atenção em ninguém né então está faltando a comunicação por isso que ocorrem esses sinais eu me corto para ver se alguém repara que eu estou sofrendo para ver se alguém repara que tem alguma coisa errada comigo né acredita que a maioria dos suicídios acontece repetidamente sem aviso prévio acabamos de falar que o suicídio está decidido a morrer não é verdade 90% das pessoas que se suicidam não querem morrer não querem mesmo mas não encontram outra via né e somente pessoas que tem distúrbios mentais são suicidas não é verdade também tem muita gente que é são né mais ou menos são não tem distúrbios mentais esse José Bertolotti e Alexandra Fleschmann trabalharam 20 anos na Organização Mundial da Saúde esse José Bertolotti é um brasileiro ele foi official da coordenação dos trabalhos sobre transtornos mentais e também relacionados a drogas durante 20 anos ele foi diretor dessa coordenadoria hoje ele está aposentado e hoje ele trabalha aqui no Brasil numa faculdade e faz palestras e está tentando conscientizar o governo fazer alguma coisa com relação ao suicídio né ele não lembro agora qual é a cidade mas é a cidade do interior de São Paulo que ele é professor dessa faculdade ele fez um estudo com a Alexandra com 15 mil e poucas pessoas que se suicidaram fez um estudo 15 mil no planeta todo todas as classes sociais sexo masculino feminino criança qualquer idade e ele concluiu que o principal motivo 90% dos casos está ligado a transtornos de ordem mental de personalidade também é mental depressão é um transtorno de ordem mental psicopatia ser psicopata também é ser esquizofrênico também é mas ter por exemplo borderline ter toques ter coisas desse tipo como o cara que é antissocial que também é um transtorno de ordem de personalidade mental ou narcisista tudo isso são doenças de transtorno mental 90% tinha doença desse tipo o pior não é isso é que tudo isso é diagnosticável e tratável se é diagnosticável e é tratável por que morreram então por que alguém não diagnosticou e por que alguém não tratou nós temos o descaso que a gente não olha para o lado para aquilo que está acontecendo dentro de casa ou na família ou por comodismo não quer olhar depois as coisas se arrumam né a pessoa encontra ajuda em algum outro lugar e tem o psiquiatra arrogante que não leva em consideração as coisas como por exemplo a questão da espiritualidade e tem o psiquiatra que não consegue acertar a medicação isso é muito comum porque não é fácil acertar a medicação para quem tem um transtorno de ordem mental tem que tentar procurar o cara certo a dosagem certa o remédio certo isso não é fácil leva meses para se acertar a medicação leva meses para encontrar o cara que encontre exatamente o que você precisa em termos de remédio é tentativa e erro 90% de todos esses que estão aí do outro lado não deveriam estar esses que estão aí não deveriam estar se alguém tivesse prestado atenção se alguém tivesse levado para o psicólogo para o psiquiatra e se tivesse achado a medicação certa porque tudo isso é tratável tem 10% que infelizmente não é problema de ordem mental é que não acreditam em grande coisa acha que é melhor para parar viver porque do outro lado deve ser melhor do que aqui não deve ter nada então é preferível ir para lá do que trabalhar do que ter que enfrentar a vida tem muita gente que faz isso por filosofia de vida está cheio de poeta na época do século 19 os poetas românticos que se suicidavam por causa de problemas de causa de amor era bonito teve um escritor alemão Goethe escreveu um livro sobre um caso de uma pessoa que se suicidou porque foi deixado pela namorada aí começou a ter um número enorme de pessoas para ficar famoso né aí eu vou ser tão famoso quanto quando desencarnou a Marilyn Monroe que muitos acreditam que tinha sido por overdose de barbitúricos aumentou enormemente a quantidade de mulheres que fizeram o mesmo aí eu vou ser famosa aqui eu não sou nada mas eu vou ser famosa que nem a Marilyn Monroe vou fazer a mesma coisa né tem muitas causas que estão por detrás disso 36% dessas pessoas sofrem de depressão sofriam de depressão mas não porque está deprimido nesse instante porque perdeu emprego coisa e tal mas é porque está com um problema patológico de doença isso é tratável isso tem remédio a pessoa está com um problema bioquímico a comunicação no cérebro é muito lenta por falta de algumas substâncias químicas dopamina e assim por diante se tomasse restabelece normalmente eu vejo o caso dentro de casa é comum tem uma hora que as pessoas tem algum tipo de problema depressão toma remédio para ficar tudo igual tudo normal mas tem que achar o psiquiatra certo e o remédio certo e não é por falta aqui no Brasil porque tem o CAPES tem muitos lugares que fazem atendimento que dá para fazer esse atendimento aqui no Brasil também mesmo que a gente não tenha recurso então 36% dessa população toda sofre depressão era a causa principal? não era a causa desculpe era a causa principal mas não era a única causa havia outras coisas envolvidas 22% por uso de drogas lícitas e ilícitas lícita é quando você começa a tomar remédio em excesso e aí você exagera na dosagem e vai beleleu vai embora drogas também fazem com que você perca a capacidade de raciocinar e faça uma bobagem aqui não está falando de obsessão embora a obsessão seja acreditada pela Organização Mundial de Saúde muita gente morre se suicida por causa de obsessor tem um médico psiquiatra brasileiro Jaider Rodrigues de Paulo que foi presidente da Associação Médica Espírita de Belo Horizonte durante 30 anos trabalhou com depressão eu tenho um livro dele são dois livros esse Jaider junto com Roberto e Oswaldo colocar os aspectos clínicos e espirituais da depressão 70% das pessoas que tem depressão tem problema de obsessão 70% obsessão obsessão é tratável nós fazemos isso sextas-feiras às sextas-feiras leva tempo? leva muitas vezes leva muito tempo mas com a ajuda da espiritualidade melhora e às vezes acaba muitas vezes acaba não poucas vezes e um dia acaba sempre 70% de todos aqueles tinham depressão isso é válido para qualquer transtorno ele não tem estatística de transtorno vamos pensar um pouco na matemática 90% é transtorno de ordem mental 70% desses 90% tem obsessor obsessor fala o que para você? você não vale nada melhor você estar morta do que viva vem para cá aqui é muito melhor obsessor é inimigo por isso que ele quer você do outro lado e se tirar o obsessor no melhor um bocado e se tomar remédio para depressão no melhor um bocado olha quanta gente está morrendo que não devia estar morrendo a gente só precisa fazer uma coisa olhar conversar e ver o que está acontecendo perguntar eu não sou médico eu não sou psiquiatra eu não sou psicólogo mas eu sei levantar a bunda da cadeira e levar para um psicólogo aparente ou levar para um psiquiatra ou pedir que o cara ligue para a CBV para pelo menos receber um conforto da CBV eu só preciso fazer isso o psicólogo vai fazer isso o psiquiatra vai fazer isso e no caso nosso centro espírita vai trabalhar a questão da obsessão o passe por exemplo é importantíssimo nesses casos porque o passe restabelece a pessoa naquele momento no passe o obsessor muitas vezes é retirado no passe toda aquela energia ruim que a gente vai captando 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 é tirado pelos espíritos e a gente sai do passe revigorado e com mais energia não acredito no espiritismo vocês já entraram em uma igreja equilibrada gostosa eu lembro em São Paulo que na hora do almoço depois de almoçar eu estava trabalhando um período na Juscelino Kubitschek eu ia para uma igreja que tinha ali perto e eu já era espírito eu era uma igreja só para poder estar dentro dela e poder sentir aquela atmosfera dentro da igreja isso é um passe eu voltava para o trabalho revigorado não precisa ser centro espírita uma boa igreja onde tem um bom padre um bom templo onde tem um bom pastor ou numa sinagoga onde tem o sei lá como é que chama o cara o cara do clero né o dirigente você pode tomar passe você mesmo fazendo uma oração você está num momento angustiado quantos são os que lembram que nós temos um anjo da guarda quantos são os que lembram todos nós temos um anjo da guarda isso não é espírito hein todo mundo acredita nisso a gente pode pedir forças colocar na mão de Deus segura na mão de Deus tem uma música gospel segura na mão de Deus se ele é tão perfeito se ele é tão pai porque ele nos deixaria largados nesse momento somos nós que nos afastamos dele porque se a gente se aproximasse e segurasse na mão dele ele nos ajudaria nos momentos difíceis nosso anjo da guarda fica ali torcendo para poder ajudar mas se a gente se fecha como é que ele vai ajudar ele ajuda com intuição ele ajuda falando aqui no ouvido fala no ouvido mas se a gente não quer ouvir se a gente está desesperado então tem que respirar fundo fechar no quarto fazer uma oração pedir ajuda que eles vêm e ajudam hoje cada um de vocês está com o anjo da guarda do lado eles falaram isso ontem à noite que ia acontecer cada um de vocês está com o protetor do lado ontem um dos nossos orientadores disse que isso ia acontecer aqui hoje que por sinal ele está do meu lado não meu anjo da guarda o orientador por que a gente não usa um recurso desse ah por que não usar Deus por que não usar Maria ela vive lá ajudando resgatando os que se suicidaram por que cargas d'água ela vai querer receber o suicídio ela prefere que não tenha e ela é mãe de todos nós né e se nós não conseguimos sair disso conversando ajuda a CVV salva 300 mil pessoas por ano no suicídio ouvindo não é nem conversando ouvindo a pessoa desabafa porque as pessoas desabafando a gente raciocina melhor né quantas vezes até a Cris fala né a gente precisa desabafar porque desabafando a gente está raciocinando e alguém está ouvindo e quando alguém está ouvindo a gente vê que tem alguém interessado né e entender também um outro aspecto psicológico que acontece conosco quando a gente está numa situação dessas que a gente não vê solução a gente não quer morrer mas não vê solução para a dor tem três características que a gente tem que lembrar que acontece psicologicamente ambivalência querer a morte mas também quer viver isso é em todos com exceção do cara que é aquele filosófico né aquele poeta que ele acha que não vai ter nada do outro lado então ele prefere já se matar para ficar bonito os americanos falam is beautiful né bonito tem a impulsividade na hora que dá o desespero faz depois se arrepende quantos aqui dentro hoje nesse instante do outro lado estão pensando se eu tivesse contado até três se eu tivesse parado e não tivesse mexido durante dez segundos mas a impulsividade é um problema seríssimo por isso que a gente não deve ter armas dentro de casa acesso a meios que podem nos matar são totalmente contrários a organização mundial e o ministério da saúde diz tira os meios tira tudo aquilo que pode ser usado porque se você tem um impulso você pode se arrepender mas pode ser tarde né e a rigidez a ideia fixa não tem mais nada que eu possa fazer não tem mais nada que eu possa fazer eu não vejo outra solução as frases mais faladas na CVV são essas eu não vejo você sabe que o obsessor adora fazer isso né chegar pra você e ficar falando aqui no ouvido não tem outra solução você tem que fazer isso você vai ser muito mais feliz a gente pode não estar ouvindo mas mentalmente sim esse é outro problema por isso que a CVV trabalha ouvindo e procura ajudar encontrar outra solução mas você não viu todos os caminhos você não acha que se fizer isso você vai ficar conversando não fica falando que tá errado que não é o caminho falar que tá errado nós começamos falando que perante Deus tá errado mas esse não é o caminho pra você ajudar é ouvir qual é o problema e tentar ajudar a pessoa que tem aquele problema é o que faz a CVV CVV tem jornalista tem jardineiro tem médico tem assistente do lar qualquer um pode trabalhar lá eles aprendem a fazer uma coisa que não está acontecendo mais dentro de casa ouvir perguntar mesmo perguntar o que tá acontecendo conversa conversar não se conversa mais né é e normalmente tem um planejamento a pessoa que tá com essa ideia primeiro vem a ideia contempla a ideia não é na hora começa a pensar aí ele planeja como vai fazer pode ser real ou pode ser apenas imaginação mas planeja e aí é uma terceira etapa que ele consuma né faz ação destrutiva para as pessoas que tem essa vontade nós estamos dando algumas mensagens que a organização passou 90% é tratável é encontrar um bom psiquiatra encontrar dosagem certa encontrar um psicólogo para conversar não psicanalista mas um psicólogo para conversar psicanalista eu não converso com você você que fala um psicólogo para te ouvir não é o profissional necessário nesse instante pode ser para outras coisas mas não nesse instante conversar com um amigo mas amigo mesmo se em casa ninguém tá me ouvindo eu vou procurar um amigo escolher um amigo bom que você confia ou uma amiga ou um parente um tio uma prima e assim por diante e conversar trocar desabafar jogar pra fora e jogando pra fora porque o que tá mais complicado é exatamente a falta de diálogo não se conversar né não perguntar como é que foi o dia não perguntar o que tá acontecendo na escola não perguntar pro idoso falar em correlação idoso a organização mundial da saúde ela diz o principal fator de prevenção o principal fator de prevenção pro idoso alguém quer chutar fala isso religiosidade vai pra igreja é o principal fator de prevenção é ir pra igreja participar em turma ter a turma segundo fator de prevenção mais importante animal animal de estimação já que você não tem parente que liga pra você pelo menos tem um animalzinho de estimação que liga pra você terceiro maior fator de prevenção arranja algo pra fazer não pare arranje algo pra fazer tem um projeto de vida só porque a gente tá com 60 anos 70 anos não tem projeto de vida por quê tem cabeça tem cérebro pode tá com os músculos piores do que estavam antes pode não ter mais facilidade pra subir escada tem interesses exatamente exatamente É. Exatamente. É verdade. Mas a vida não é só isso. Você pode até fazer isso, mas a vida não é só isso. Tem que ter interesse, tem que... E não é só isso. Você tem que ter as coisas para você fazer. Ser as suas coisas. Exato. Outra coisa. Eu vou dar um exemplo. Isso pode não ser solução para todos, mas fazer um trabalho voluntário ajuda pacas. Não precisa ser numa igreja, nem uma instituição. Fazer voluntário, ter um projeto. Por exemplo, para quem vai lá no Aceca Margo, que é o que cuida de pessoas com câncer, está cheio de velhinho, velhinho, que ficam atendendo, indicando que andar tem que ir, coisa e tal, e você vê um sorriso na boca delas. Isso é trabalho voluntário. E a mesma coisa acontece em outros hospitais. A mesma coisa acontece em outras instituições. Tem que viver. Não pode simplesmente pegar que nem as pessoas... Eu lembro quando estava me formando, me aposentando, que eu vi uma estatística. Aquela pessoa que se aposenta e não faz mais nada na vida, não dura cinco anos. Metade morre depois de cinco anos. Morre. O cara que levanta, já coloca a pantufa, vai comprar o jornal de pijama, porque tem os que vão comprar de pijama, tem os que vão comprar de pijama, volta no sofá e não faz mais nada na vida. Isso é morte, é morrer e viver. Morrer e viver. Morrer e viver. Morrer e viver. Tem que ter projeto. É o terceiro motivo que o cara fala que previne o risco. É o terceiro motivo. E não é porque tem idade. Tem pessoas com 90 anos, estão cheias de projetos, fazendo coisas. Ou para a comunidade, ou estão pintando, ou estão estudando, ou estão fazendo trabalhinho, estão se divertindo. Aquelas velhinhas, aqueles velhinhos que vão nos bailes da terceira idade. Dançar. Não quer ver mais homem pela frente? Vai lá e dança com a outra mulher, com esse tal, e se diverte do mesmo jeito. Se diverte do mesmo jeito. Tem muita coisa que a gente... A gente não pode morrer vivo. Não pode morrer vivo. A vida foi feita para ser vivida. Com alegria. Com alegria. Eu acho que deu para esgotar esse assunto de que, na verdade, tem uma outra via. 90% tem um problema de saúde e que pode ser tratado. Tem psicólogo, tem CVV, tem psiquiatra, tem centros ou igrejas que dão orientação espiritual. Porque na igreja se também encontra a orientação espiritual. Eu acredito que também nas igrejas evangélicas tem orientação espiritual. Tem uma sociabilização maior. Se não consegue dentro de casa, tem os amigos, tem os amigos. Quantas pessoas se afastam das amizades? Pode se afastar porque naquele momento estão doentes. Mas depois? Depois que está fazendo tratamento. Por que se afastar? Tem muita coisa que nós podemos fazer. E para as pessoas que cometem? Tem sequelas. Mas estou falando agora para o público que está morto. Mas a vida continua. Tem sempre nova oportunidade. Sempre Deus dá uma nova oportunidade. Vai ter uma outra reencarnação. Nessa outra reencarnação vai ter chance de acertar aquilo que errou. Chance de melhorar a saúde com relação aos problemas que tem. Sempre vai ter uma oportunidade. Deus não pune ninguém. Nós sofremos consequências pelo que fazemos. Mas Deus não pune ninguém. Somos nós que nos punimos. Nós é que nos punimos. E com relação, putz, alguém na família desencarnou e eu podia ter feito. Não fiz. Mas você sabia? Agora você sabe. Mas você sabia realmente? Tudo aquilo que a gente faz e depois se arrepente, a gente faz por ignorância. Porque a partir do momento em que a gente sabe, a gente não vai repetir o erro. E a vida é feita de tentativa e erro. Eu tento, às vezes dá certo e às vezes não dá certo. E a gente tem uma vida por tentativa e erro, porque a única forma de aprender é essa. Se você não tenta, você não vai aprender. Não vem no manual. E mesmo assim a gente lê o manual e muitas vezes não entende o manual. Tem que passar pela experiência. Errei. Bola pra frente. Agora vou criar meu futuro. O Chico, ele dizia isso. O Chico, ele dizia, eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso mudar meu presente e fazer meu novo futuro. Deus não vai te reprovar ou te punir. Você é que vai consertar as coisas. Mas agora, por que cargas d'água eu tenho que me punir pelos meus erros do passado? Não. Eu vou levantar e seguir em frente e evitar que aconteça novamente. Pra aquele que tentou e não conseguiu, também vale isso. Eu vou buscar ajuda. Eu vou buscar uma outra forma que eu não tinha visto e que agora eu vejo. 90% não devia estar tentando se tivesse tudo isso. Tem dúvidas? Tem perguntas que vocês gostariam de fazer? Posso colocar uma coisa? Se alguém tiver algum caso de pessoas que queiram voltar na sexta-feira da gente, é só nos procurar e dar uma hora em que você não vai ter crise. Isso. Pra casos de problemas espirituais, né? Você pode até deixar com a Crisa que ela vai ficar aqui na saída e a gente coloca na mesa sexta-feira pra tratamento. Tá? Se tem problemas espirituais. Tudo em orte? Tudo em orte? Você tá com um cara triste. Entendeu? É? Não? Então tá bom. Então tá bom. Não quero deixar ninguém triste. Porque, na verdade, o objetivo é o contrário. Pra que todos saiam fortalecidos e bola pra frente. Caminho diferente. Muito obrigado pra todos. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Acabou, sim. Oi. Ah, eu vou fazer sorteio de livro. É verdade. Vou fazer sorteio de livro. Vocês aguentam um minuto mais? Sim. E do jeito que tem livro aqui pra sortear, a maioria vai sair com livro aqui. Eu vou só pedir. Eu vou contar as pessoas e quando pedir pra você pegar pra mim, é assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, doze, doze, treze, quatorze, quinto, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. E a Cris é vinte, mas eu vou mudar pra ela. Então, só tem vinte. Se sair do número macio, você pode esquecer. Se sair do número macio, você pode esquecer. pôr, pôr, Eu tenho vinte. Você vai vinte, com. Eu estou sentindo do outro lado. Não tem vinte. Eu também tenho vinte, não é de nada. Você não vê? Treze. Treze. Depois disso, dá um romance muito legal, mas para a galera, a gente quiser, seria um romance muito legal. Então, vamos lá. 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 Amém. Amém.